Olá, boa noite, o Boletim em Tempo começa agora. O sanfoneiro da banda de forró 100% abusado morreu em um acidente de trânsito hoje cedo. Ele voltava de um show e foi na avenida Torquato Tapajós. Amigos e familiares do sanfoneiro aguardaram durante boa parte da manhã a liberação do corpo no Instituto Médico Legal. Ele era da banda de forró 100% abusado e vinha de um show. Diego é cantor de uma outra banda e amigo do sanfoneiro. A gente viu o corpo jogado no meio fio, só que a gente não parou, né? Devido ao negócio de ver muitas coisas, não vai haver acidente. A gente viu assim o corpo lá, a gente pensou que era até um mototaxista, mas a gente seguiu em frente. Quando a gente foi tomar um café da manhã, quando a gente viu já nos grupos a notícia, já era sobre a notícia do Rafael. Vai fazer falta? Vai muita falta, muita falta mesmo. Rafael Brandão de Souza estava de moto e levava uma mulher na garupa. Um carro que passava em alta velocidade bateu na traseira da moto e jogou o sanfoneiro e a mulher que estava na garupa. Ela foi socorrida e levada para o pronto-socorro. Ele morreu na hora. A moto bateu em um porte de energia elétrica. O acidente aconteceu por volta de 5h30 da manhã na avenida Torquato Tapajós, na altura da entrada do aeroporto. Para a gente foi uma bomba, foi muito chocante, a gente está arrasado com essa notícia, né? Que veio, inclusive, era o nosso amigo particular. O motorista do carro fugiu sem prestar socorro. Não há informações sobre o estado de saúde da mulher que estava com o sanfoneiro. O corpo dele está sendo velado na funerária Cristo Rei, na Cidade Nova, e vai ser enterrado amanhã. Detentos fogem da delegacia de Urucurituba e o departamento de polícia do interior pede ajuda da população para localizar os criminosos. É isso mesmo. A fuga foi na madrugada de sexta para sábado. Por volta das 2h da manhã, 6 detentos que estavam na delegacia do município de Urucurituba, a 208 km de Manaus, e que também funciona como unidade prisional, cerraram as grades superiores e escaparam. Segundo a polícia, os presos aproveitaram o barulho do som de uma festa que estava acontecendo próximo à delegacia para cerrar as grades. E olha, eles são considerados de alta periculosidade. Três deles já foram recapturados. São eles, Gabriel Fiesca dos Reis, de 22 anos, acusado de homicídio. Jailton Tinoco Moreira, de 24 anos, que responde por roubo majorado. Márcio Santos da Silva, de 19 anos, conhecido como Cafezinho, acusado de roubo. E outros três permanecem foragidos. David Mota Correia, de 23 anos, acusado de roubo majorado. Lourival Holanda de Souza, de 34 anos, acusado de tentativa de homicídio. E Wellington Mota Correia, que é irmão de David, e responde por roubo majorado. A polícia pede a colaboração da população para recapturar esses três foragidos que podem estar no município vizinho, em Boa Vista do Ramos. Basta ligar para o telefone 181 da Secretaria de Segurança Pública do Estado e fazer a denúncia. Não é necessário se identificar. Eu volto com você no estúdio. A Petrobras anunciou ontem um novo aumento de 4,5% no preço do gás de cozinha. A mudança já começa a valer a partir de amanhã. É o segundo reajuste em menos de um mês e o oitavo do ano. E a justificativa é sempre a mesma. Reajuste causado principalmente pelas altas cotações do produto no mercado internacional. E a mudança segue a política de preços divulgada em junho deste ano. O último reajuste no preço do gás de cozinha feito pela Petrobras foi de 12,9% e ocorreu no dia 11 de outubro deste ano. Neste domingo, mais de 160 mil estudantes daqui do Estado vão fazer o Enem. E entrar numa universidade é um sonho, inclusive, para quem já passou dos 50 anos. O estudo voltou a fazer parte da rotina deste motorista. A leitura, ele exercita com versos feitos por ele mesmo. O meu retorno é para tentar buscar um sonho perdido, que foi bloqueado meu sonho há 36 anos atrás. Seu Will Delbrando quer se formar no ensino médio neste ano e, mais que isso, prestar o Enem. A ansiedade é inevitável. E eu não sei como vai ser também as condições lá das perguntas. Principalmente o que me preocupa mais é a questão da redação. Ele, aos 54 anos, faz parte de um grupo de alunos que corre atrás do tempo perdido. Assim, como todos nesta sala. Aqui no Amazonas, mais de 160 mil alunos vão fazer as provas do Enem. Desses candidatos, pouco mais de 30% têm entre 21 e 30 anos. Em seguida, vem aqueles com idade até 59 anos. Se os adolescentes têm medo dos bichos papões, matemática e língua portuguesa, com esses estudantes é a mesma coisa. No início eles acham ruim. Por quê? Porque tem que ler. Um livro inteiro. Mas depois eles começam a gostar. E aí eles até chegam a agradecer. Todos os tópicos da matemática sempre se resumem numa equação do primeiro grau ou do segundo grau. E quando se chega na equação do segundo grau, eles sentem uma dificuldade maior. 15 anos sem estudar. Nesse tempo, o Sônia ficou de lado. Mas agora a Maria espera conseguir a vaga numa universidade para serviço social. Já é uma coisa difícil assim para quem está com os estudos em dia. Imagine para mim, né? Que passei quase 17 anos parada. Mas, como fosse a determinação, a gente vai lá. Mesmo aos 20 anos, Maely sabe que se atrasou nos estudos. Desta vez, numa tacada só, quer conquistar o diploma do ensino médio e entrar numa universidade. Tem a vontade de ser contabilista, né? A contabilidade entra na área. E tem que estudar para poder entrar, né? Fazer uma faculdade e exercer o meu cargo que eu quero futuramente. Dona Ana Maria é a mais veterana da turma. Com 57 anos, ela quer apenas terminar o segundo grau. Bem, eu voltei a estudar mesmo só para terminar o ensino médio mesmo. Porque eu queria outras coisas. Eu sou muito ruim em matemática, sou português. O que eu gosto mesmo é de história. Os planos de Idel Brando, que vimos no início da reportagem, são mais ambiciosos. O sonho dele é fazer sociologia. Eu passei um processo de vida, né? Que aprendi bastante. Então, dentro da sociologia, eu posso realmente explicar alguns pontos que eu passei e transferi também para a sociedade. As provas do Enem vão ser amanhã e no domingo. Independente do resultado, no quesito força de vontade, eles já estão aprovados. É difícil, mas a gente tem que ter coragem e determinação para estar lá. E um colombiano tem feito sucesso pelas ruas do centro, aqui de Manaus. Ele faz acrobacias que têm se tornado atração para os motoristas e pedestres que passam pelo local. Da ficção para a vida real. O Homem-Morcego da Estelonas, aqui, é um sósia do personagem. E chama a atenção assim. Batman! É difícil passar despercebido. Vem falar na internet, achei muito legal. Nos últimos dias, o vídeo dele tomou conta da internet. Você já deve ter se deparado com vários artistas nos semáforos aqui da cidade. A maioria estrangeiro. Este colombiano decidiu inovar. Vestiu um personagem, usou os galhos desta árvore que fica no cruzamento das avenidas Getúlio Vargas com a 10 de julho para mostrar aquilo que antes só era visto nos círculos. Ele está impressionado com a recepção dos brasileiros. Gritam de euforia, mas a maioria das pessoas são muito calurosas. O espetáculo do improviso tem dado certo. Se o sinal fecha rápido, é dinheiro que voa pela janela. Os motoristas têm se divertido. O voando é igual o Batman, né, meu irmão? Já tinha visto algo parecido? Não. Ele também trabalha com um sorriso no rosto. Quando se faz o que gosta, fica mais fácil transformar o improvável em realidade. Christian é malabarista e professor de educação física, por isso passa um longo tempo pendurado nos panos. É bacana, vale a pena ir. Já dei a minha contribuição para ele. Faço o mesmo aí, bacana, viu? Cara, é bom mesmo? É bom, é legal, é. Natural de Bogotá, ele se encontrou em Manaus. Consegue pagar o aluguel, manda dinheiro para os dois filhos na Colômbia e ainda arrumou uma namorada. O primeiro encontro foi no Teatro Amazonas. No início, o idioma atrapalhou, mas depois a paixão falou mais alto. E na sua casa, como foi? Ah, sei lá, minha família não aceitou, né, porque ele gosta muito de ficar assim, trabalhando na rua, nas esquinas e tal. Até porque ele pode conseguir um emprego melhor, mas ele não gosta, né? Então, não posso fazer nada. A coisa tá séria. Kemely saiu até de casa para morar de aluguel com Christian. Além de companheira, ela é mais uma fã que o colombiano conquistou. Esse foi o Boletim em Tempo. Uma boa noite para você.